Neste vídeo eu vou te ensinar a como desarquivar qualquer publicação que você tenha arquivado no seu perfil aqui do seu Facebook, beleza? Então vamos ao que interessa. Vou acessar aqui o perfil, vindo aqui na bolinha, e note que aqui vão ter algumas publicações. Aí quando você aperta aqui nesses três pontos e aperta aqui em mover para ir desarquivados, o Facebook ele guarda essa publicação em um determinado canto. E caso você queira recuperar e voltar aqui para o seu feed do seu perfil, você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui nesses três pontos, certo? Que eu destaquei. Vai vir aqui em itens arquivados, e aqui vão aparecer todos os itens que você arquivou separado por datas. Aí caso você queira recuperar algum, é só apertar aqui nesses três pontos, e selecionar aqui, restaurar no perfil. Restaurar. Aí pronto, ele volta normalmente para o perfil como se nunca tivesse sido arquivado. Deixa eu atualizar aqui. Ó, tá aqui o do pica-pau de novo, hein? Volta tudo organizadozinho. Se tiver comentário, curtida, vamos continuar tudo aqui.